Não há nenhum tipo de postura negativa em relação à votação. O que as lideranças estão examinando é ver a conveniência de quando votar. Se é hoje, se é amanhã, se é a semana que vem. Isso aí, obviamente, exige uma discussão política com as fontes do governo que trabalham com a questão. Nós, governadores, estamos com a seguinte posição. É um projeto do governo, está no Senado Federal e o Senado Federal tem a autonomia, a responsabilidade e a soberania para votar ou não votar. Os próprios papéis que o governo federal está colocando para arrecadar recursos no mercado financeiro são com juros mais baixos do que os estados estão pagando. Então é uma correção que vai nesse sentido e se trata apenas de uma preparação, de uma transição. O projeto é um projeto do governo, é um projeto muito qualificado. Agora nós temos que acertar aqui na casa para fazer a votação. Pronta para ser votada desde o fim do ano passado, a proposta ainda não foi ao plenário, pois alguns integrantes do governo pediram prazo para reavaliar possíveis impactos nas contas públicas. E aí E aí lantern E aí E aí E aí E aí